Música Oi meus amores, tudo certo com vocês? Então, o vídeo de hoje não é um vídeo qualquer Era um vídeo que eu ia lá no Instagram, na minha fanpage, postava alguma coisa Até vi isso aqui no Youtube e espancava comentários com um pedido super especial Fran, Fran, faz tudo pela sua casa e tudo mais Não era um pedido e dois, eram assim milhares Eu acho que tinha gente que pensava, não, eu vou fazer essa menina gravar vídeo E vou comentar nas fotos do Instagram, no Face, Youtube, mandar e-mail, tudo Porque, sério gente, tudo onde eu entrava eu via pedidos de vocês E eu vou deixar vários vídeos aqui agradecendo os comentários de vocês Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho, o lugar onde eu moro com a minha família Não tanto o documento pronto, até eu pensei, ah, será que eu espero? Mas, é, eu quis fazer um vídeo especial final de ano, né, agradecimento Até vocês podem me ajudar a opinar o que eu posso decorar ali, opinar aqui Porque eu acho super legal ter essa participação de vocês E, mas então, é isso, eu espero muito que vocês gostem Vamos lá, que tem bastante coisa pra gente ver E essa, na verdade, é uma parte 1 do Antônio Pela Minha Casa Mas no final eu converso mais com vocês no final do vídeo Então, vamos lá Oi galera, então sejam bem-vindos à minha casa Essa é a porta da entrada aqui, da frente E, então vamos lá, que é a minha sala de jantar Começamos trazendo ela pra vocês Então, vamos tentar fazer isso pra gente ver Então, partiu Essa é a nossa sala de jantar, como vocês podem ver A gente escolheu pôr uma mesa preta, meio que espelhada Porque a gente acha super bonito Optamos em pôr um luce também Vocês podem ver que é um ambiente bem iluminável Então, eu gosto bastante de tirar selfie, tirar foto por aqui Essa é uma bancada e a gente pintou ali azul a parede atrás Que a gente curtiu bastante o resultado Tchau, tchau! Tchau! Aqui tá a árvore de Natal, como a gente tá em a coxinha da terra Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aqui está a árvore de Natal, como a gente está em época final de ano, mas durante o ano, em tempos normais, a gente põe aquela planta que estava na frente da porta, que eu mostrei para vocês quando eu estava entrando, e é isso aí para a sala de aparte. Então, eu acho que depois do meu quarto, o meu ambiente preferido é esse daqui, que é a sala de estar, sala como vocês preferirem. Eu adoro gravar vídeos, tirar foto aqui, porque eu amo a iluminação, amo assim o ambiente que eu acho muito legal, e outra coisa assim, a gente terminou de decorar esses dias aqui a sala, era na verdade só esses dois sofás, e mais uns pouquinhos a gente vai indo, né? Então tá, aqui tem os dois sofás, essa mesinha aqui no meio, esse espelho que eu adoro para tirar fotos do look do dia, e até para me olhar, eu acho que aumenta o ambiente, deixa super legal. E assim, agora preste atenção nos detalhes, o aparador com os detalhes de florzinhas, e esses três quadrinhos que a gente comprou em Paris, que eu acho super bonitinho. A arvorezinha com pisca-pisca da Imaginário, que na verdade era para ser no meu estúdio, mas como eu estava gravando bastante vídeo aqui, eu trouxe para cá, porque eu gosto de deixar no fundo, mas na verdade ela vai daqui uns dias para o estúdio, e a gente está pensando em pôr outra coisa aqui, o que vocês acham que a gente podia pôr? Então assim, basicamente é isso aí para a sala. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Então galera, agora estamos aqui na cozinha. Bom, eu não sei muito explicar a cozinha porque não é um ambiente que eu combino, vamos dizer assim. Não é tipo pra falar, nossa, essa cozinha é a da Fran, né? Porque eu quase não cozinha aqui, mas eu ajudei a me decorar também, né? E nos móveis a gente pensou na mistura preto com marrom com alguns detalhes em vermelho. Foi mais ideia da minha mãe, ajuda da arquiteta também, mas a gente curtiu bastante o resultado. E... mas então a minha cozinha é essa daqui. O adesivo de parede que tá nessa parede que eu gosto da churrasqueira, ela é do adesivo shop. E a geladeira, é claro que tinha que estar cheia de imãs de vários lugares que a gente já viajou, a gente gosta muito de comprar. E aí E aí Então galera, eu vou mostrar pra vocês agora. A lavanderia, que não é na cozinha, já fica a lavanderia, essa é a porta que liga esses dois ambientes. Então, bom, a lavanderia tem um espaço bem legal, só vou dar uma fumada pra vocês, espero que vocês gostem. Vamos lá? 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 Então pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o quarto do meu irmão Ele fica no terceiro andar da casa A única coisa que fica no terceiro andar E espero que vocês gostem Vou dar uma filmada geral aqui Não reparem a bagunça, sabe como é quarto piá, né? Então, bora lá Música Então pessoal, acabei tendo esse vídeo A escada do quarto do meu irmão E estou aqui pra porta Que leva a gente pra sala íntima Pro meu quarto, pro quarto dos meus pais Quarto de visita E esse vídeo vai ficar pra parte 2 do tour pela minha casa Porque senão o vídeo ia ficar muito longo E eu queria mostrar as coisas com calma pra vocês Eu vou postar essa segunda parte do tour pela casa Quando esse vídeo aqui Alcançar 20 mil likes Então se você gostou, se você quer ver a parte 2 Quer conhecer um pouco mais Na minha casa, clique em gostei Pega os amigos aí, porque daí vocês me ajudam muito A divulgação Mas, enfim pessoal Eu espero que vocês tenham gostado E conhecer uma parte da minha casa Depois de horas gravando aqui pra vocês Eu espero que o resultado tenha ficado legal Que eu preparei algo muito carinho pra vocês Então como eu falei Se você gostou, clique em gostei Se inscreva no meu canal Se você ainda não é inscrito E me deixe de acompanhar tudo Me seguindo no Instagram Porque eu sempre estou postando foto No meu dia a dia por lá Curta a minha fanpage Que é facebook.com.br Blog.fracine E acesse meu blog Por cima.com.br Que tem muitas novidades por lá também Então é isso Fiquem com os comentários O que vocês acharam O que vocês querem Se vocês querem a parte 2 Do Triplo a Casa E é isso aí Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau